O que acontece em Itajaí, no próximo domingo, o Festival Seis Continentes. Ele envolve várias culturas de países que falam a língua portuguesa. E a partir das duas e meia, na Praça Genésio Miranda Lins, aqui em Itajaí, você é convidado a participar, conhecer um pouco mais dos artistas aqui da região. Mas quem vai explicar para você de casa e fazer esse convite é o Milton José e o Heraldo Pereira. Tudo bem? Seja bem-vindo. Tudo bem? E essas duas princesas, quem são? Essa Valentina Beple, que também fica sua irmãzinha, que são umas atrações que também estarão participando conosco no festival no próximo domingo. Conta um pouquinho para o nosso público o que eles vão encontrar na Praça, no domingo, a partir das duas e meia da tarde. Bem, no domingo, com certeza, será um encontro muito voltado também para a família. Nós vamos ter mais de 30 atrações, musical, nós teremos a participação de vários escritores, poetas, artes visuais. Enfim, nós vamos ter um mesclado muito grande de atividades intensas culturais. É uma grande oportunidade para a família itajaiense e também da toda a região passar o domingo legal, divertido e também poder ter o acesso à nossa cultura de uma maneira bem interessante. A gente estava comentando antes sobre essa questão de tecnologia, né? Está faltando a gente incentivar o nosso jovem para a cultura, para a leitura. Exatamente, o Festival Seis Continentes tem a ver com isso, porque também é um momento de doação. A Biblioteca Pública doará mais de 100 livros para as pessoas que estiveram presentes. Os escritores da Academia Brasileira de Letras de Santa Catarina também levarão seus livros para formarem kits que serão sorteados durante a festa. Então, é um momento de cultura também, né? De leitura, de induzir o nosso público aqui à cultura. Painéis artísticos, diversos fotógrafos vão expor seus trabalhos lá. Então, vai ser uma tarde muito rica, muito linda. E Itajaí está sempre presente nesse cenário da cultura, né? Sim, eu sempre falo que Itajaí é um celeiro de talentos, né? Tem qualquer manifestação cultural. E esse festival também tem uma coisa muito interessante, que é o seguinte. A minha amiga dona de casa pode passar lá, meu amigo trabalhador, jovem. Ah, eu gostaria de recitar uma poesia, falar alguma coisa. A gente também abre um espaço para que a comunidade inteleja com a gente também, sabe? Então, é uma coisa muito bacana, assim. Bem diferente. Essa princesa veio com violão, né? Dá para ela tocar um pouquinho para a gente, produção? Toca um pouquinho para a gente? Tá, tá. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça É ela, menina que vem e que passa Num doce balanço, caminho do mar Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema O seu balançado é mais que um poema É a coisa mais linda que eu já vi passar Ah, porque estou tão sozinho Ah, porque tudo é tão triste A beleza que existe A beleza que não é só minha Que também passa sozinha Ah, se ela soubesse que quando ela passa O mundo inteirinho se enche de graça E fica mais lindo por causa do amor Por causa do amor Gente, eu estou aqui babando Eu vou, vou, vamos quebrar o protocolo Porque eu quero dar um abraço Que coisa mais linda Parabéns Eu vou chegar pertinho da outra aqui Calma aí, produção, já vou finalizar Ela está sem microfone Porque ela veio de surpresa Mas eu vou chegar do ladinho dela Só para ela me contar rapidinho Ela pega o meu microfone aqui O que você faz? Conta para o pessoal Eu toco piano Toca piano? Então vamos combinar? Eu vou te visitar A gente vai combinar E eu vou mostrar em outro dia aqui no programa Fechou? Fechou Para encerrar, faz o convite para o pessoal Gente, não perca no próximo domingo A partir das duas e meia da tarde Na Avenida Beira Rio Itajé O Festival Seis Continentes Programa super imperdível para toda a família Essa energia que vocês estão sentindo aqui Vão sentir lá na Beira Rio Tem o apoio da Fundação Cultural Queremos agradecer o apoio E também da Academia de Letras do Brasil Seccional Itajé Obrigada, obrigada, né? Obrigada para a mamãe que está aqui A mamãe está aqui no bastidor Toda sorridente Filmando, gravando A participação Obrigada, 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 obrigada Obrigado.